Hello guys! Teacher G mais uma vez passando por aqui. Hoje na nossa série de aulas, aulas com a teacher, eu vou falar sobre como fazer perguntas no futuro, além do will. Por que que é além do will? Normalmente a gente sabe e conhece que o will é aquele auxiliar de fazer perguntas no futuro, mas hoje a gente vai conhecer outras maneiras de também fazer perguntas no futuro em inglês, além de usar apenas o will, tá? Essa série de aulas, você vai ter outras aulas como essas, tanto aqui no IGTV, se você estiver assistindo pelo Instagram ou pelo YouTube. Então você vai ter como fazer perguntas no passado, no presente e hoje, como fazer perguntas no futuro, além do will. Então pra gente começar, eu separei aqui will e will be, só pra gente já começar a nossa aula de hoje. Vamos conhecer a diferença desses dois auxiliares, né? Dessas duas maneiras de fazer perguntas no inglês. O will, eu vou usar aqui, ó, coloquei aqui embaixo pra vocês, pra fazer pergunta pra todos. Ou seja, pode ser singular, pode ser plural, pode ser ele, ela, eles, você, pra todo mundo agora. O bom de falar no futuro no inglês é que ele não muda, ele fica igual pra todo mundo. E o will be não é diferente, também eu posso usar pra todos, né? Porque às vezes eu venho falar do presente, venho falar de alguma situação, e aí eu não uso pra todos, né? Ah, aqui é só plural e you, aqui é só singular. Não, will e will be eu vou usar pra todo mundo. Plural, singular, ele, eles, ela, elas, você, eu, todo mundo. A galera toda agora. Tudo bem até aqui? Bom, pra gente entender quem é o will e quem é o will be, eu coloquei aqui um resuminho pra você, e aí a gente vai explicar, ver muitos exemplos em relação a essas duas situações. Eu tenho aqui o will, que eu posso fazer perguntas no futuro pra todo mundo, e são perguntas diretas. Já vou explicar pra você o que que é essa pergunta direta. Enquanto que o will be, eu vou fazer perguntas no futuro, também pra todo mundo, só que agora tem o ser e estar na minha pergunta. Então são perguntas no futuro, onde vai aparecer o ser e estar. Vamos avançar pra gente entender um pouquinho mais. Então eu falei lá, aqui o will, eu vou fazer perguntas diretas no futuro, uso pra todo mundo, tanto plural, singular, não tem problema. Vamos ver no exemplo como é que fica essas perguntas diretas. Guys, toda vez que eu falo pra você, ah, esse auxiliar, o will, o do, ou sei lá, outro exemplo que eu dê, é pergunta direta. O que que é essa pergunta direta, se você ainda não me viu explicando sobre isso? Pergunta direta é aquela que eu vou usar a pessoa, o sujeito, como você preferir, e o verbo, né? Já tem a pessoa e o verbo ali direto, né? Então, por exemplo, ó, você trabalhará amanhã? Vocês perceberam que eu começo ali com você, que é o sujeito da minha pergunta, a pessoa da minha pergunta, já vem logo em seguida o verbo que eu quero usar, e o tempo está no futuro, né? Também, ó, trabalhará, até coloquei aqui o amanhã, pra ficar mais fácil da gente identificar que essa frase, que essa pergunta, na verdade, está no futuro. Então, é uma pergunta direta. Tem o nosso jeito, tem a pessoa, e já coloco o verbo logo depois disso. Muito bem. Então, vamos ver como é que vai ficar isso no inglês? Se é uma pergunta direta, eu vou usar o will pra fazer perguntas, tá? Lembra que a aula de hoje é como fazer perguntas no futuro, além do will. Então, eu estou começando com ele, pra você se sintonizar, entender qual vai ser o nosso ponto de partida. A gente vai conhecer outras formas, além do will. Então, o will, vou fazer esse tipo de perguntas. Aqui, como o exemplo está com você, né, you, eu vou deixar uma dicasinha de pronúncia, pra ficar mais fácil, na hora de você falar isso no inglês. O que que eu percebo? Muitas vezes, olha, na verdade, eu diria que na maioria das vezes, eu ouço as pessoas dizendo o seguinte, o will e you. Por que o will? O L no português tem som de U, não é? Se a gente fala mal, pode ser tanto mal com U, ou mal com L. Então, o nosso L, no final de palavras, no português, tem som de U. Consequentemente, quando a gente vai falar no inglês, uma palavra que termina com L, a gente faz a mesma coisa. A gente coloca o som de U ali nesse L, porque no português é assim. Mas, no inglês, o L, ele tem som de L mesmo, né? Então, quando eu junto o will com o you, nós vamos ter mais ou menos isso aqui, ó. O will e you. Você vai juntar tudo na hora de falar. Ao invés de falar o will e you, que fica até ruim de falar, você vai juntar o will com o you. Olha o som do L aqui que você vai ter. Então, vai soar mais ou menos assim, ó. Will e you. Tudo bem? Vai ficar mais fácil de você falar, se você juntar essas duas palavras. Muito bem. Então, pra eu perguntar no futuro, esse tipo de pergunta direta, né? Como eu acabei de mostrar pra vocês, vou usar o will. Você trabalhará amanhã? Junta aqui o will com o you. Will e you. Will e you work tomorrow? Tudo bem? Will e you work tomorrow? Você trabalhará amanhã? É pra isso que eu uso o will. Perguntas diretas no futuro. Vamos seguir. Olha outro exemplo. Se eu quiser acrescentar, por exemplo, onde? Onde você irá na próxima semana? Continuei no futuro, olha o verbo. Irá, né? Tá indicando o futuro. Eu acrescentei o onde, bem parecido com o que nós fizemos no exemplo anterior. Continuo usando o will. Por quê? É uma pergunta direta. Olha o você. E depois já o verbo ir, né? Está no futuro. Irá. A única diferença aqui, guys, é que eu vou acrescentar esse vocabulário onde. Onde no inglês é where. Tudo bem? Então, eu vou começar com esse onde mesmo. Olha ali, então. Onde você irá na próxima semana? Vamos ver como é que fica isso no inglês. Começo lá com onde. Where will you go next week? Olha o will com you. Nós vamos juntar de novo, ó. Will e you. Where will you go next week? Você vai perceber que vai ficar mais fácil na hora de você falar, tá? Where will you go next week? Do que o will e you, né? Aí você tem que pausar, o som não dá liga, né? Não consegue conectar uma palavra com a outra. Então, toda vez que você tiver o will com o you, pode juntar na hora de falar. Que é assim que a gente vai ouvir. Tudo bem até aqui? O will pra fazer perguntas diretas. Lembra que eu falei no começo da aula que a vantagem do futuro no inglês é que ele fica igual pra todo mundo. Singular, plural, então eu coloquei aqui um exemplo de plural, ó. Onde vocês estudarão no próximo ano. Guys, é interessante que como no português, como que vai mudando as conjugações, né? Onde você estudará, né? Se vai pro plural, estudarão. Olha como fica diferente e no inglês sempre a mesma coisa. Inclusive no português, na hora de escrever, as pessoas confundem bastante o futuro com o passado. Essa terminação, né? Estudarão, com M, estudarão. Eu vejo o tempo todo as pessoas confundindo isso no português na hora de escrever. Então, estudarão é sempre futuro, né? Vamos ver então como é que vai ficar no futuro. Onde vocês estudarão no próximo ano. A gente já sabe que onde é where. A gente já sabe que pra fazer perguntas diretas no futuro eu vou usar o will. Agora é só juntar, né? E olha aqui o que a gente tem. Where will you study next year? Will com you. Lembra de ir na hora de falar. Gruda os dois que vai ficar mais fácil. Will and you. Where will you study next year? Tudo bem até aqui, guys? Lembrando que o will eu uso pra perguntas diretas. No futuro, pra todo mundo, plural, singular. Olha outro exemplo de plural, né? Seus amigos viajarão no próximo mês. Lembra lá? Viajarão. Futuro no português, tá? Seus amigos viajarão no próximo mês. Mesma coisa que a gente tava fazendo anteriormente. Agora no lugar do you, no lugar do they, eles, eu vou colocar seus amigos. Seus amigos em inglês. Your friends. Olha lá como é que ficou. Começo lá com o will, que toda vez que eu vou perguntar em inglês, a ordem de perguntar fica sempre desta forma, né? Will your friends travel next month? Tá? Apesar da gente falar, seus amigos viajarão, no inglês o will vem antes da pessoa, do sujeito, né? Will your friends travel next month? Tudo bem? Muito bem. Vamos avançar mais um pouquinho. Eu falei que o will eu posso usar pra todo mundo, plural, singular. Ele, ela, né? Ele estudará no exterior? Olha como vai mudando a conjugação no português, né? Estudarão, né? Estudará. No inglês vai ser sempre study, só coloca o will lá, fica muito fácil. Mesma coisa, a gente já sabe que o will, eu vou fazer esse tipo de pergunta. Mudei a pessoa, agora não é mais you, não é mais they, nem your friends. Agora é he, ele, he. Nós vamos ter uma junção aqui também na hora de falar. Se você tentar falar will he, você vai ter que pausar pra fazer esses dois sons. Você não consegue grudar um no outro. Então, o que que acontece na hora da gente falar? Como esses dois sons não se conectam? Will he, will he. Eu tenho que fazer essa pausa? O som do H agora vai sumir. E você vai ter algo parecido com willy. Will he vira willy. Will he. Então, se você ouvir isso, você já pode identificar. Ah, tá perguntando com ele. Então, é will he. Tudo bem? Ele estudará fora? Ou, ele estudará no exterior? Vamos fazer aquela junção de som que eu falei pra vocês? Pra ficar bem mais fácil na hora de falar? Vai virar o will com he vai virar willy. Will he study abroad? Will he study abroad? Tudo bem? Então, willy. Perguntas diretas. Posso fazer perguntas com ele, você, vocês. Porque no futuro fica igual pra todos. Então, recapitulando quem é o will. Que a nossa aula é como fazer perguntas no futuro além do will. Então, will é só a nossa introdução. Perguntas diretas no futuro. Coloquei a pessoa e já o verbo a seguir é quando eu vou usar o will. Tudo bem? Vamos avançar. Quando, então, que eu uso o will be? Como é que fica o will be pra eu fazer perguntas? Quando é que eu vou usar o will com o be? Guys, o will be são perguntas no futuro, agora com o ser estar. Também vou usar pra todo mundo. Plural, singular, mesma situação. Só que vai entrar o ser e estar agora aí na minha pergunta. Olha ali no exemplo. Como é que vai ficar quando eu juntar o will com o you e com o be agora. Vamos treinar essa junção aí, ó. A gente já viu que o will com o you, willy you. Só vamos acrescentar o be. Will you be. É isso. Will you be. Tudo bem? Junta tudo que fica muito mais fácil na hora de você falar. Se eu quiser perguntar, então, você estará aqui amanhã? Lembra que eu falei que o will be é o ser e estar. Então, na minha pergunta, ele precisa aparecer. Senão, eu não vou precisar do will be. Você estará aqui amanhã? Junta tudo. A gente já sabe que o will be é o estará. Vamos colocar o you aí no meio. Olha como é que ficou no inglês. Você estará aqui amanhã de manhã? Will you be here tomorrow? Will you be? Junta aí na hora de falar. Will you be here tomorrow? Tudo bem? Olha ali outro exemplo. Se eu quisesse perguntar onde você estará de manhã? A gente já viu que onde é where. A gente já viu que estará é will be. Vamos juntar tudo e vamos ver o que a gente vai ter no inglês, né? Lembrando que o will be é o ser e estar na hora de eu fazer perguntas no futuro. Onde você estará de manhã? Where will you be in the morning? Where will you be in the morning? Tudo bem? Então, juntei lá o will com o you. You'll be. Will you be. Toda vez que você tentar falar separado, will you be, ele vai sair assim. Parece que a gente picoteou a fala, sabe? Will you be, né? Porque você não consegue conectar. Você engoliu o som do L, né? Transformou num som de U e aí fica um pouco confuso. Juntou will you. Fica muito mais fácil pra você falar. Will you be. Olha o próximo exemplo. Por que você estará aqui amanhã? Bom, por que em inglês, na hora que eu vou fazer perguntas, why? Ok? Why? Então, por que why? Você estará, a gente já sabe que vamos precisar do will be, porque a minha pergunta tem o ser e estar lá no futuro. Vamos juntar tudo isso. O que a gente tem lá no inglês? Why will you be here tomorrow? Will you be. Junta na hora de falar que vai ficar mais fácil. Onde não, né? Por que você estará aqui amanhã? Why will you be here tomorrow? É isso, guys. Will be é o ser e estar no futuro. Fica igual pra todo mundo. Olha um exemplo no plural. Como é que vai ficar? Eles estarão aqui na próxima semana? Mesma coisa, guys. O que nós vamos mudar? No lugar do you, que a gente estava colocando aqui no meio, a gente vai colocar o eles. Eles no inglês, they. Então, só substituir you por eles, tá? Eles estarão aqui na próxima semana? Ou na semana que vem? Então, faz a tradução. Mesma coisa, tá? Will they be here next week? Will they be here next week? É isso, tá? Outro exemplo com o will be, né? O ser e estar lá no futuro. Eu posso fazer perguntas também com aquela situação do indo, em, do, ando. Sabe quando você quer perguntar, por exemplo, você estará viajando no próximo mês? Você estará estudando? Que horas você estará correndo? Né? Qualquer verbo. Indo, em, do, ando. Essas terminações. No inglês fica muito fácil, né? Eu acrescento o ing no meu verbo e eu já tenho ele nessa condição de viajando, correndo, estudando. Então, se eu quiser perguntar no futuro, você estará viajando no próximo mês? Né? Como é que fica esse ing no inglês? Will you be traveling next month? Né? Will you be traveling next month? É isso. Então, toda vez que eu quero fazer uma pergunta no futuro, com o indo, em, do, ando, é o ing no inglês. Você estará viajando no próximo mês? Will you be traveling next month? Qualquer verbo, é só colocar esse ing no final. Estudando, studying, trabalhando, working, e assim por diante. É muito simples usar essa construção no inglês, na verdade. Muito bem. Então, a gente já viu essas duas situações pra fazer perguntas no futuro. O will, que é a nossa base aí, né? O ponto de partida, perguntas diretas. Além do will, a gente já conheceu mais um. O will be, que é o ser e estar no futuro. Você estará trabalhando? Você estará bem? Você estará aqui? Você será feliz? Pode ser tanto estará ou será. Tanto faz, no inglês, fica a mesma coisa. E lembre-se, eu posso usar o will be e o will pra fazer pergunta pra todos. Plural, singular, todo mundo fica igual aqui. Tudo bem? Então, recapitulando. A gente começou a aula falando do will e do will be. O will, perguntas diretas. Você viajará amanhã? Will be, perguntas no futuro. Como ser e estar? Você estará viajando amanhã? Ou, você estará aqui? Você será feliz? Will be. O que a gente vai ver agora, então? Mais duas estruturas que eu posso fazer perguntas. No futuro, além do will. A primeira que a gente vai ver agora é, are you gonna? Que é o você vai, no sentido de vai fazer algo. Não é o vai de ir para um lugar. Você vai pra escola? Você vai pro trabalho? Não é esse vai. É, você vai estudar? Aí eu posso usar essa construção. E a próxima que a gente vai ver também é, will be able to. Que é, capaz, conseguir, só que lá no futuro. Quando eu quero perguntar, por exemplo, você conseguirá fazer isso? Você será capaz de fazer isso? Então, a gente vai ver mais essas duas construções que eu posso fazer perguntas no futuro, além do will. O gonna é a mesma coisa que going to, tá? Então, eu vou usar pra fazer perguntas quando eu quero dizer vai no sentido de fazer alguma coisa. Por exemplo, o que você vai fazer agora? Você vai estudar agora? Você vai trabalhar agora de manhã? É esse tipo de vai. Vai fazer alguma coisa, tudo bem? Não é o vai no sentido de vai pra igreja, vai pra escola, vai para o trabalho. Não é o vai para um lugar. É o vai fazer alguma coisa. Toda vez que eu quero fazer esse tipo de perguntas, o que você vai fazer amanhã? Percebeu que eu tô falando no futuro? Você vai estudar depois? Você vai viajar amanhã? Eu posso fazer perguntas com essa estruturação, me referindo a um futuro, normalmente um futuro próximo. Um futuro mais do dia a dia, né? Algo mais certo que vai acontecer. Então, eu posso fazer perguntas me referindo ao futuro usando essa construção de estrutura, tá? A forma contraída é essa que eu coloquei aqui em cima pra você, ó. Are you gonna? Ou você pode usar are you going to? O mais usado na fala acaba sendo gonna, que fica mais fácil. Então, quem é essa estrutura? Quem é o are you gonna? É o você vai fazer alguma coisa. Não é o vai pra igreja, vai pra escola, vai pro trabalho. Olha lá no exemplo pra você entender como é que isso vai ficar. Se eu quiser perguntar algo do tipo, que horas você vai estudar amanhã? Olha o vai e mais um verbo. Ou seja, vai fazer alguma coisa. Vai estudar e não vai pra escola. Então, que horas você vai estudar amanhã? É esse tipo de vai. Cuidado pra não confundir com vai pra escola, hein? Vai estudar. Que horas você vai estudar amanhã? What time are you gonna study tomorrow? Tá? Eu vou colocar lá o ser estar. Essa estruturinha, aliás, ela tá sempre com o ser estar, tá bom? É uma estrutura combinada que a gente fala. Ela sempre trabalha junto com o ser estar. Ela nunca vai tá sozinha lá, tá? Então, sempre o ser estar tá junto com ela. Então, que horas você vai estudar amanhã? What time are you gonna study tomorrow? Tá? Vou usar ali, are you gonna? É o nosso vai. E é uma pergunta que eu posso usar pra me referir ao futuro. Eu posso usar amanhã, semana que vem. Enfim. Vamos ver outros exemplos pra ficar mais fácil. O que você vai fazer amanhã? Olha o vai com mais um verbo. Ou seja, vai fazer alguma coisa. O que você vai fazer amanhã? Você vai trabalhar? Você vai estudar? Não vai pra escola, vai pro trabalho. Cuidado com esse vai, hein? Que as pessoas acabam confundindo um pouquinho. O que você vai fazer amanhã? Bom, o que no inglês é what? What, né? Pra eu fazer perguntas com essa estrutura, eu coloco a pessoa aqui no meinho, ó. Onde o meu cursor tá mostrando aqui pra você. E eu tenho o vai. Então, se é você vai, are you gonna? Tudo bem? Então, pra eu fazer pergunta, vamos juntar tudo isso? O que você vai fazer amanhã? What are you gonna do tomorrow? What are you gonna do tomorrow? É isso. O que você vai fazer amanhã? Então, olha mais uma maneira de eu fazer pergunta, me referindo ao futuro, além do will, né? A gente já viu o will, nós já vimos o will be. E agora, are you gonna? Que é o você vai. No sentido sempre de fazer algo. Olha o próximo exemplo. Por que você vai viajar a semana que vem? Esses exemplos que eu tô colocando pra vocês, é pra eu usar com you e plural, tá bom? Se for singular, ele fica diferente, né? Então, por que você vai viajar a semana que vem? Por que no inglês? Why? Você vai, a gente já sabe que nós vamos colocar o você aqui no meio, ó. Are you gonna? É você vai. Só completar o resto da pergunta com o verbo e os vocabulários que fazem parte. Olha lá. Por que você vai viajar na próxima semana? Ou na semana que vem? Tanto faz a tradução. Why are you gonna travel next week? Why are you gonna travel next week? Você vai. Você vai viajar. Tenho vai. Tenho fazer alguma coisa. Então, posso usar essa construção pra me referir ao futuro também. Se for plural, também posso usar essa mesma construção, né? No lugar de you, agora aqui, ó, a gente vai colocar o they, que é o eles. O que eles vão fazer hoje? Né? Então, no lugar de you, vamos colocar o they. O que? É o what no inglês, né? O que eles vão fazer hoje? What are they gonna do today? What are they gonna do today? Tudo bem? Então, are they gonna? Eles vão fazer. No caso aqui, né? Eles vão fazer hoje. Muito bem, guys. Então, pra completar essa aula de hoje, né? A gente já viu que a gente pode fazer perguntas no futuro com o will. E além dele, will be. Are you gonna? E agora, will be able to. Que é o conseguir ser capaz, só que agora lá no futuro. Vamos ver como é que isso vai funcionar lá no futuro. Essa estrutura do capaz de, também ela entra sempre com o ser estar. Ela também faz parte daquela estrutura combinada, que às vezes eu comento com vocês. Então, able to. Qual é a tradução de able to? Capaz, conseguir, ser apto a, ser capaz de. No futuro, eu também posso usar pra todo mundo. Singular, plural, ele, ela, eles. Todo mundo fica a mesma coisa. Pra eu construir essa pergunta, né? Eu vou usar lá o will, que tá no futuro. Você será capaz? Você conseguirá? Olha como é que fica a construção. Will you be able to? Will you be able to? Você conseguirá ou você será capaz de? Mesma coisa. Tanto faz você traduzir de um jeito ou de outro. Se eu quiser fazer perguntas do tipo, você conseguirá viajar no próximo ano? Você conseguirá viajar no próximo ano? É uma pergunta no futuro também, com uma nova estrutura além de só o will, né? Will you be able to travel next year? Lembra da junção que eu te falei? A gente vai usar sempre agora, ó. Will you? Will you be able to travel next year? Você conseguirá? Você será capaz de viajar no próximo ano? Ah, você vai tirar a férias? Você vai conseguir viajar no próximo ano? Will you be able to travel next year? Você pode usar essa construção na hora de fazer perguntas, tá? Olha ali. Você será capaz de enviar o relatório? Mesma coisa. Vou lá no futuro, né? Já sei que pra eu perguntar esse able to no futuro, vou colocar o will. Will you be able to... Opa! Will you be able to send the report? Agora não é mais travel, né? Eu tô pensando aqui em viajar, guys. Will you be able to send the report? Né? Tô falando com o colaborador. Você vai conseguir enviar esse relatório amanhã? Eu posso montar dessa forma a minha pergunta. Will you be able to send the report tomorrow? Né? Você vai conseguir enviar esse relatório amanhã? Então, uma estrutura que eu vou usar no futuro, né? Quando eu quero me referir a algo nesse sentido. Você vai conseguir? Você será capaz, né? Olha ali outro exemplo. Lembra que eu falei que nessa condição, nessa estrutura, eu também vou usar pra todos, né? Pra todo mundo, eu vou usar essa construção. Então, ele será capaz de enviar o relatório? Mesma coisa, só que agora a gente vai trocar o you por ele, que é he. Você lembra como é que vai ficar essa junção que eu comentei lá no começo da aula? Will he... Se eu tivesse que ficar falando dessa forma, eu ia ter que pausar. Will he... Porque são dois sons que conflitam. Não dá liga, não junta. Então, o que que acontece? O som do H, por conta disso, ele some. Desaparece pra poder juntar na hora de falar. Então, ao invés de eu falar will he... O som do H vai sumir e vai ficar will he... Will he be able to send the report? Ele vai conseguir mandar o relatório? Will he be able to send the report tomorrow? Ele vai conseguir mandar esse relatório amanhã? Então, will he... Então, faça essa junção que vai ficar muito mais fácil na hora de você falar, tudo bem? Olha lá com o plural, né? Nessa situação eu falei pra vocês que tanto faz ser singular, plural. Eu vou usar pra todas as situações a mesma coisa. Eles conseguirão chegar na hora? Vamos lá pro futuro. No lugar de you, eu vou colocar o eles, que é they, né? Will they be able to get on time? Will they be able to get on time? To get on. Vamos juntar já aqui também, né? Ao invés de get on, get on. Get on time. Will they be able to get on time? Tudo bem? Eles vão conseguir chegar no horário? Eles vão conseguir chegar a tempo, né? Na hora certa? Então, will be able to... Eu posso fazer perguntas no futuro, nesse sentido de ser capaz. Vamos dar uma recapitulada em tudo que nós vimos? Que foi bastante coisa. Como fazer perguntas no futuro, além do will. Então, a gente começou com o will, que é... Eu vou usar o will toda vez que eu quero fazer perguntas diretas no futuro. E eu uso pra todo mundo. Singular, plural, ele fica igual. Eles viajarão? Você viajará amanhã? Ele viajará amanhã? Perguntas diretas. O que é perguntas diretas mesmo? Só pra gente lembrar que eu comentei no começo dessa aula. Eu coloquei a pessoa, ou o sujeito, e já coloco o verbo logo a seguir. E pronto. Perguntas diretas. Aí nós vimos também que eu posso fazer perguntas no futuro usando o will be. Que são perguntas no futuro que eu vou usar toda vez que a minha pergunta tiver o ser e estar. Por exemplo, você estará aqui amanhã? Eu posso também usar no plural. Eles estarão aqui amanhã? Outra forma que eu posso usar o will be, com aquela situação do ing no inglês. Lembra qual é? É o nosso indo, endo, ando. Por exemplo, você estará estudando amanhã? Que horas você estará estudando amanhã? Então, quando eu faço perguntas desse tipo, estará estudando, estará correndo, estará dormindo, também eu vou usar o will be, porque tem o ser e estar na minha pergunta. Então, qual que é a diferença principal entre o will e o will be? Que as pessoas vivem perguntando e se confundem bastante. Qual que é a diferença principal entre eles? Will. Perguntas diretas. No futuro. Você estudará amanhã? Você trabalhará na próxima semana? Perguntas diretas. Coloco a pessoa, ou o sujeito, e o verbo. Pronto. Will. Will be. Perguntas no futuro com o ser e estar. Tanto para plural, singular. Você estará aqui amanhã? Ou você estará estudando amanhã? Essa é a diferença principal entre elas, tá? Will. Perguntas diretas. Will be. Perguntas com o ser e estar. Ambas no futuro. Muito bem. O que mais que a gente viu na aula hoje? A gente viu o are you gonna? Que eu uso toda vez que eu quero fazer perguntas. me referindo ao futuro do tipo, você vai fazer alguma coisa. Guys, deixa eu fazer uma observação em relação a essa estrutura. A construção dela é no presente, tá bom? Mas eu uso para me referir ao futuro próximo, futuro que é mais certo que vai acontecer, tá? Futuro do dia a dia, perguntas do tipo, o que você vai fazer hoje? Você vai estudar amanhã? O que que você vai fazer amanhã? Inclusive, a gente usa bastante essa construção no... Inclusive, a gente usa bastante essa construção no português. O que que você vai fazer hoje? É o are you gonna, né? Então, quem é o are you gonna no inglês? É o você vai. Vai fazer algo. Não é o vai de ir para algum lugar, hein? O que que você vai fazer hoje? Você vai estudar amanhã? Are you gonna? Tudo bem? Will be able to. Ser capaz de, conseguir, estar apto a, né? Como aqui a gente tá usando no futuro, será capaz. Por exemplo, se eu quiser perguntar, você conseguirá me ajudar amanhã? Você conseguirá terminar esse relatório amanhã? Você será capaz de me enviar esse relatório amanhã? Eu vou usar will be able to. No caso aqui, will you vem aqui no meio, tá? Will you be able to. São essas construções que a gente pode usar, além do will, que a gente viu na aula hoje. Então, qual que é a diferença do are you gonna e will be able to? Are you gonna? Você vai. O que que você vai fazer? Você vai estudar? Will be able to. É ser capaz de, joga lá no futuro, será capaz, conseguirá. Você conseguirá me ajudar amanhã? Então, além do will, a gente viu mais três formas de fazer perguntas no inglês no futuro. Guys, qualquer dúvida, deixa seu comentário aí.